Na hora de construir ou reformar, você quer sempre o melhor. A Cerâmica Souza tem os melhores tijolos que garantem a qualidade da sua obra. Tijolos de 10 e 15 centímetros, fabricados com excelente matéria-prima e equipamentos que garantem a resistência do produto final. Com entrega rápida e ótimos preços, a Cerâmica Souza fica na rua João Félix Ferreira 220 em Nepomuceno. Solicite um orçamento através do telefone 3861-2324. A Cerâmica Souza fica na rua João Félix Ferreira 220 em Nepomuceno.